Olá seja bem-vindo a mais um vídeo do canal já vai deixando o seu like já se inscreve no canal compartilha nas redes sociais hoje vamos falar sobre o resultado do UFC Brasília mesmo sem público Charles do Bronx faz a festa no UFC Brasília e finaliza Kevin Lee em evento fechado por conta do Covid-19 americano comete o mesmo erro que muitos outros já tiveram deixa o pescoço livre e brasileiro em caixa guilhotina para vencer o terceiro round você pode encontrar essa matéria no canal combate publicada por Rafael Marinho e Zeca Azevedo Brasília 14 do 3 de 2020 e o público fez a festa no palco ginásio Nilson Nelson na noite deste sábado UFC Brasília principalmente para aplaudir e comemorar junto com Charles do Bronx a vitória diante de Kevin Lee com uma guilhotina encaixada aos 28 segundos do terceiro round recordista de finalizações na organização com 14 vitórias desta forma o lutador paulista de 30 anos agora chega a sete vitória seguida no peso leve até 70 kg foi o primeiro UFC sem público na história motivado pela pandemia do Covid-19 que torna e torna toma conta do mundo após um decreto do governo do distrito federal o ultimate foi obrigado a realizar o evento com portões fechados na entrevista no octógono após o trinfo Charles do Bronx hoje o número 13 da categoria continuou mirando alto e citou a luta pelo cinturão da divisão que acontecerá no dia 18 de abril no UFC 249 vou estar na primeira fila de Ferguson verso Khabib sou o próximo não tem como negar isso são sete lutas e ninguém vai para decisão sou o melhor do mundo Deus sabe disso minha humanidade minha humildade é sempre é a mesma e é hora disse o lutador que ainda revelou que estava com o ombro machucado sem poder treinar a 15 dias a luta entre Charles do Bronx e Kevin Lee começou colocando pressão com uma sequência com chute frontal direto de direita e joelhada voadora mas Kevin Lee suportou bem encontrou a distância e começou a colocar bons jabs entrando na curta distância foi aí que Charles levou para onde é uma lenda ao botar para baixo tentou atacar o pé calcanhar e o braço do americano que escapuliu como pode os dois permaneceram encaixados sempre com uma finalização próxima no fim Kevin Lee terminou golpeando bem por cima mas já não tinha tempo de mais nada no início do segundo round Lee conectou bem um overhand de direita e Charles do Bronx disparou um bom golpe rodado na resposta o americano aplicou dois bons direitos que o brasileiro absorveu absorveu bem foi aí que entrou um upper de do Bronx que balançou ali logo depois o novo um perseguida de joelhada e overhand em desvantagem Kevin Lee se antecipou a uma joelhada e levou para baixo do Bronx quase conseguiu uma finalização homoplata mas Lee saiu bem chegando ao terceiro round Charles do Bronx já disparou um bom chute alto e cruzou golpes que entraram bem e aí a história mudou se no round anterior que ele aproveitou uma joelhada para levar para o chão desta vez ao ir para a perna o americano deixou o pescoço livre do Bronx mostrou o motivo de ser o maior finalizador das histórias do UFC ele rapidamente encaixou uma guilhotina justíssima e só restou a lhe dar os três tapinhas para desistir na sequência o americano ainda tentou voltar à luta ainda desnorteado sobre o que tinha acontecido ao voltar a respirar o Johnny Walker pessoal ele perde a sua segunda luta é consecutiva e Gilberto Durinho venceu Demir Almaia Renato Moicano venceu Demir Hadzovic por finalização Nikita Krylov venceu Johnny Walker e Francisco Massaranduba venceu John McDessie e o Johnny Walker pessoal já é a segunda luta consecutiva já que ele está perdendo e ele tem que treinar mais ele tem que ficar mais com o pé direito na hora da pesagem eu vi a pesagem ontem dele acho que é o jeito dele mas pra mim na hora que ele foi é com a pesagem lá com Nikita Krylov ele fez lá outra assim né fez assim e tal eu acho que não devia fazer aquilo tem que chegar mais humilde lá na hora que for a pesagem né treinar mais voltar pra academia e treinar mais agora a gente vai falar aqui sobre a luta do Johnny Walker é dominado por Nikita Krylov e sofre a segunda derrota consecutiva no UFC lutador brasileiro não consegue impor luta em pé contra o ucraniano no UFC Brasília e Massaranduba vence John McDessie em retorno a capital federal o Massaranduba conseguiu vencer o Durin venceu também o o Demion Maia eu tava torcendo pro Demion Maia mas não deu pro Demion Maia ele acabou sendo nocauteado mas vamos lá então com a matéria do Johnny Walker sacundiu a estratégia de Nikita Krylov nesse sábado no UFC Brasília o duelo do meio pesado até noventa e três quilos terminou com vitória do ucraniano por decisão unânime trinta vinte e sete vinte e nove e vinte e oito e vinte e nove e vinte e oito depois que dominou praticamente todo o confronto com seu jogo agarrado o brasileiro que venceu suas três primeiras lutas no UFC tem agora duas derrotas seguida na organização Krylov se recupera da derrota anterior para a Glove Tercheira vamos agora para a luta o primeiro round foi em velocidade máxima nos primeiros movimentos Johnny Walker colocou um chute frontal com perigo e tentou uma joelhada voadora a resposta de Krylov foi buscar o clinch e dominar o brasileiro no chão grudado na grade Johnny Walker também respondia com golpes no rosto enquanto travava a nuca do rival para que não pudesse fazer postura quando Johnny conseguiu se levantar e sair da luta agarrada aplicou uma boa cotovelada mas recebeu como resposta um cruzado de esquerda e um direto de direita superior nos primeiros cinco minutos Krylov terminou o round de novo por cima no chão Krylov voltou para o segundo round com a mesma estratégia do primeiro e rapidamente após colocar uma boa sequência de golpe levou Johnny Walker para o chão o brasileiro chegou a colocar duras cotoveladas por cima enquanto se mantinha ajoelhado mas Krylov logo evoluiu na posição e travou completamente o jogo do adversário por quase todo o round restando pouco mais de 40 segundos Johnny Walker conseguiu escapar e passou a golpear Krylov por cima que se defendeu bem até soar o gongo já no round final já cansado por causa do jogo agarrado do adversário Johnny Walker mais uma vez não conseguiu defender a estratégia repetitiva do adversário o brasileiro chegou a raspar e ir para a montada mas comentou uma série de erro no chão e permitiu a Krylov voltar à posição dominante e levou até o fim do duelo então pessoal a segunda luta consecutiva aí do Johnny Walker perdeu aí pro Krylov então agora é voltar para a academia treinar mais e o próximo duelo aí próxima luta que ele tiver ele vai vir mais com mais confiante vai vir com mais técnica aí para que ele consiga vencer aí os seus próximos adversários falando sobre o Massaranduba vence mas que desce por pontos com atuação segura Massaranduba voltando a lutar lá no Distrito Federal vencendo aí eu também gosto bastante galera da estratégia aí do Francisco Massaranduba e meus parabéns aí para ele vamos lá estratégico Francisco Massaranduba apostou no maior volume de golpes e na movimentação para evitar os costumeiros chutes de Johnny de John Mac desce e venceu por decisão unânime 30-27 30-27 29-28 na abertura do card principal do UFC Brasília peso leve até 70 kg com o resultado o brasileiro alcançou seu segundo resultado positivo consecutivo e encerrou sequência de 3 triunfos do canadense com mais volume de golpe Massaranduba trabalhou bem suas combinações no round inicial e teve êxito em escapar dos contra-golpes do canadense na maior parte do tempo calmo o brasileiro mostrou inteligência nos assaltos seguintes para não dar brechas aos chutes de mar que desce e garantiu uma justa vitória por pontos temos a luta pessoal também do a luta também do do Dêmio Maia com o Roberto Durinho e o que que acontece o Dêmio Maia acabou sendo nocauteado e eu tava torcendo pra ele mas não deu aí pro Dêmio Maia mas a gente continua aí é torcendo pra ele comemoração sem aplauso mesmo sem público né o UFC aí foi um show porque é as lutas do UFC pessoal é é muito muito boa são assim só lutadores profissionais e e hoje né a decorrência aí do do coronavírus aí que tá espalhado no mundo inteiro é o UFC foi sem o público mas a gente é torce aí né para que os brasileiros aí que não conseguiu vencer aí que nem o Dêmio Maia é a gente gosta do trabalho dele e a gente fica aí chateado aí por ele não ter conseguido aí é vencer aí o o Roberto Durinho Roberto Durinho falou bastante falou bastante falou bastante que ia vencer o o Dêmio Maia e ele acabou aí vencendo mesmo aí o Dêmio Maia pessoal eu vou ficando por aqui é espero que vocês que vocês tenham gostado do UFC Brasília da vitória aí do do Charles do Bronx é Massaranduba o Durinho enfim todos os lutadores aí que participaram do UFC Brasília é deixo aqui meu meu abraço aí e que vocês é a cada dia aí treinam 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 bastante para que quando suba no round aí né suba no octono aí vocês estão aí cem por cento aí no combate tá bom eu vou ficando por aqui é espero que vocês tenham gostado aí do resultado do UFC Brasília é deixe seu comentário se não é inscrito no canal se inscreve e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo valeu fui até a próxima galera tchau tchau tchau